A gente avalia esses ovários policísticos preferencialmente através de ultrassom transvaginal, né? E daí, olha, os critérios para definição de ovários policísticos à ultrassonografia, eles foram revisados em 2018 pelo órgão americano e pelo órgão europeu que regulam, né? Que determinam os critérios para a síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Porque com o advento e a melhora da tecnologia da ultrassonografia, os aparelhos estão cada vez mais sensíveis e detectando, né? É um número cada vez maior de folículos. Então, o critério que a gente está seguindo hoje é o critério que foi revisado em 2018 e que diz que, para se falar em ovários micropolicísticos no ultrassom, é necessária a presença de 20 ou mais folículos pequenos, né? Aqueles com diâmetro de 2 a 9 milímetros e ou um volume ovariano total maior ou igual a 10 centímetros cúbicos.